...tanto abatido, quando espalhou-se a notícia que João Borges tinha morrido. João Borges era conhecido por esse Brasil inteiro por organizar a cavalgada e ser grande fazendeiro. Falar de João Borges é muito fácil. Filho de Joaquim Araújo e de Dona Zumbira Cordeiro Borges. Ele que passou a sua infância aqui no povoado de Italegre, viveu em Italegre por muitos anos, foi a Salvador, aonde trabalhou por algum tempo e voltou para Italegre, aonde passou parte da sua vida, a maior parte da sua vida. Aqui ele fez muitas amizades e realizou muitos digitórios, muitas cavalgadas. Ele que era um homem sério e honesto. O que eu posso dizer dele é que foi uma pessoa amiga que conquistou amizades, uma pessoa que todo mundo gostava, todo mundo aplaudia o seu jeito de ser. Era um homem que tinha dignidade, mas dizer para vocês que tudo, tudo que falei de João Borges vem de berço. Seu pai, o Joaquim Araújo, era um cidadão de bem, que podia ter seus defeitos, mas tinha também muitas qualidades. Era um homem sério e honesto que todo mundo respeitava. E a sua mãe, a saudosa Dona Azumira Bordeiro Borges, uma senhora trabalhadora, que esteve sempre ao lado do seu esposo e dos seus filhos, dando total apoio. Quando João Borges se foi, a notícia se palhou ligeiro. Ligeiro e rapidamente. Seus filhos e familiares sentiam desgosto para sempre. Nesse momento eu peço a todo o público presente que dê uma salva de palmas ao saudoso João Borges, que nesse momento está no céu, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Podem ter certeza disso. Quero dizer para vocês que quando na terra se apaga uma luz, no céu se acende uma estrela. E podo ter certeza que é mais uma estrela que está brilhando no céu. É esse grande amigo que se foi e só deixou muita saudade e muitas recordações, principalmente para todos vocês. A gente convida o Ailton também para vir aqui para cima do mini-bril. E nesse momento eu queria o seu depoimento, Valdomiro Borges. Obrigado.